Príncipe Negro Retro Esse é o nome da emoção O Edielson chegou! Cheguei! Agora eu quero ver! Nós olhamos uma vez E sentimos em seguida o que passava Edielson Edielson Nos falamos uma vez E saímos a brindar na madrugada Olha só, pra você que não comprou o seu boné do Príncipe Negro ainda Você pode comprar agora, aqui do meu lado esquerdo Aí próximo a bilheteria, hein? Seu! E depois de um longo beijo nos amamos E nós vamos cantar Era duro trabalhar E difícil levar alguém pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava Passando o Bruninho O fracasso Alô, Bruna! A boa gente, a sua esposa E a separada Dodô do Kaká Sempre no apoio Obrigado, Dodô! E depois de um longo tempo de enganos Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E o dia é o sol E hoje meu mundo não tem graça Sou testo de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E você deixou DJ Edilson Vou andando pelas ruas Misturando as verdades com mentiras Edilson 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 Todo mundo em cada esquina E por onde passo vejo teu sorriso Égua da qualidade Vem tirar o chapéu pra esse sonho aqui, gente Esse sonho aqui É do nosso parceiro Santoca Tá aqui com a gente A ele, a sua esposa Seus amigos Vieram hoje também A brilhantar Fazer essa festa Junto com os irmãos Edilson de Elcio Junto com o David E a gente de coração quer agradecer Obrigado, Santoca! É ele que sofreu um acidente aí Mas graças a Deus Está se recuperando Mas é isso, Santoca Que Deus continue te protegendo, meu irmão Sobe o vento Você é um livramento Que a gente passa, meu irmão Mas estamos juntos, hein? Que você deixou Saudade! Outra vez volto a pedir Pra você ficar comigo Edilson Eu lhe dei meu coração Mas você sempre dizendo não Não consigo acreditar Que perdi o seu carinho Em cada rosto Em cada rosto, em cada olhar Você cruza sempre meu caminho Passando o neguinho Ninguém me amou Mas o que é Meu amiga Márcia Alô Márcia! Aqui com a gente Nada de você E lá do estacionamento E lá do estacionamento Do comércio Obrigado, Márcia! É Por isso que eu Chego lá dentro do carro, meu irmão E abraçando Aí quando eu vou pagar Ela fala Deixa por minha conta E a tristeza Esquecer Com você E te amo só A nossa amiga Mocita Também tá aqui com a gente A Egito que é minha esposa Vera A Manejilene O Deusdete O Tom também aqui do lado Aí irmão Tá todo mundo aqui com a gente E te amo só Ninguém me amou Mas o que eu A vida é nada Sem você Rafinha divulgações! Vamos Rafinha! Entra pro nosso grupo, Rafinha! E a tristeza Esquecer Com você Hora de cascar! Eu tirei Que o dia sol Então eu te alço Essa é a hora É a hora de colar, vai! Quando a gente se encontra Tanta coisa passa no meu pensamento Tanta paz no seu sorriso Que é tudo que eu quero e mais preciso Os irmãos Edilson E Edilson De um amor que vai ficando cada vez maior E você sorrindo diz Que a gente pode ainda fazer bem melhor Os amigos da toca da Santana Me diz que sinto Essa galera que não pede uva, valeu! Me diz que sinto Que lembra o filme Tão antigo Aí tu olha pro lado direito e pro esquerdo e fala assim E aí você vem E me dá um beijo E te alço Nossa amiga Rosana A segurança das lojas americanas Está aqui com a gente Já adquiriu o seu bombe Olha aí, olha Com a cerrada Eu sei de que esse amor Pode ser capaz Ué! Ué! Aí meu brote de anjo Porta pra cima Entrou! Entrou! Me diz que sinto É tão lindo É tão lindo Que lembra o filme Tão antigo E aí você vem E aí você vem E me dá um beijo Desse jeito meu ainda Caco louco Tanto espaço Precisa Posso fazer o Rafinha Divulgações O cara que tá batendo as fotos da galera aí Olha as fotos mesmo Que foto bonita Eu sei de que esse amor Pode ser capaz Príncipe negro Príncipe negro A noite A noite Mete ficha Mete ficha Mete ficha Mete ficha Saudade Os irmãos Sinto que você Sinto que você Me ama Mas tem medo De assumir Saudade A noite Em minha cama Eu começo A refletir Se você gosta Mesmo de mim Amor Ou se tem outro Em meu lugar E sinta Me sinta Meu benzinho Por favor Que eu estou A respirar Saudade Eu sei de que você Eu sei de que você Me ama Mas tem medo De assumir Toda noite Em minha cama Eu começo A refletir Se você Gosta Mesmo De mim Amor Ou se tem outro Em meu lugar E sinta Meu benzinho Por favor Que eu estou A lhe esperar Príncipe Que já me faz ao vivo Faz um bocado De tempo Que a gente Já não se vê E de noção E de é oção Égua do som Se existe Outro alguém Se conseguiu Ser feliz Se me esqueceu Ou se ainda Pensei Hoje acordei Com saudade Pensei Te telefonar Te convidar Pra sair Pra qualquer lugar Aí a Rafinha Rapaz Já adquiriu O seu boné Pra sua esposa Olha aí E dizer Égua É doido Não dá pra dizer Olha gente Ainda tem boné Aqui no meu lado esquerdo Aqui próximo A bilheteria Eu sei que nós Condenámos Que tinha Que ser E dar um tempo Seria melhor Pra nós dois Tanta coisa Fazer Eu não quero mais Ficar Sem você Eu te amo Não dá pra te esquecer Só eu sei Só eu sei A falta que você Me faz E o medo Que o vazio Traz Na minha vida Sem você Só eu sei A falta que você Me faz E o medo Que o vazio Traz Olha a paradinha Na minha vida Sem você Olha a paradinha De erros Cheio feito Numa ventania Cheia de paixão Tarde de verão Chovia Entrou Teus mil olhos Sentiu Então o lugar Fera Fugitiva Numa tentativa De paz Relaxou Meus nervos Sentimento Alado Sentir Linar Na pele O transpirado E leve O pecado Revirei Teus Pós Relâmpago E viril Rajada De vento Em beijos Turbulentos Cedos Livres Você está Conferindo Edilson e Edilson Teus sonhos Recarga Sentimentos Ovalho de amor Flor de pensamento Yeah Yeah Luz e passageira Inverno de paixão Amor Amor de frio Amor de frio E chuvas De verão DJs Edilson e Edilson Essa é a diferença Edilson e Edilson Edilson e Edilson Aí DJs Edilson Com essa galera Pra dançar Meu irmão Sozinho no quarto E lá fora a chuva Que cai Eu fico pensando Dos momentos Dos momentos Que não voltam mais No peito Um sufoco O amor Precisando Sair Nas mãos Um nervoso E o choro Querido Explodir Por isso Eu lhe peço Que venha de pressa Me aperte Me abraça E não vá me deixar O G. Wellington Aqui com a gente O G. Wellington E é triste a noite E o nosso parceiro O G. Lou Também já tá na área Valeu G. Lou E eu fico pensando Nas coisas passadas Dos bons caminhos Que tive que andar Na triste saudade Que fero e mata Naquele abraço Que eu não pude dar E nos travesseiros Seu Deus Me gostou Ainda sinto E na cabeceira Sua foto Eu tô rindo Um pouco de As lágrimas Nascem Sem que eu possa Ao menos Emitar Eu rolo Na cama Sem saber Se você Vai Votar É meu santo Da aranha Por isso Eu lhe peço Que venha de pressa Me aperte Me abraça E não vá me deixar Eu lhe peço Eu lhe peço A nossa amiga Margaria Com a gente A noite A curtir Obrigado Da era o pai Santo ainda Olha o Jorginho Da pedreira Aqui também Eu passei no Santarém Rapaz Tá aqui com a gente Já estou cansado De esperar Amor Compreensão A nossa amiga Lígia Aqui com a gente O Jorginho Sua esposa Toda a galera Curtindo com a gente Obrigado É a do Migueira Conto o Gilmaré Sozinho Olha aí Meus negros Alguém é quem Eu ame Que não me deixe Triste Que tenha muito Amor Pra dar Que me dê Muita força E me ofereça O corre Na hora Na hora De dormir Olha só gente Sexta-feira E a nossa tradicional Sexta-feira Do Botequim E sexta-feira Até meia-noite Ninguém vai pagar ingresso Então reúne todo mundo E vem pro Botequim Sexta Já estou cansado De chorar De tanto caminhar Amigo Rogério da Pedreira Sozinho Aí coelho é muito Pau Jovem Quero alguém Que queira Amor Bruninho Amor Bruninho Prometo me entregar Olha esse Mordinho Esse Mordinho Alguém a quem Eu ame Que não me deixe Triste Que tenha Muito Amor Pra dar Nosso amigo Hugo E Edgel Só Já estou cansado De chorar Ai a lona De tanto caminhar Sozinho Quero alguém Que queira O meu amor Prometo me entregar Todinho Todinho Alguém é quem Eu ame E não me deixe Triste Que tenha Muito Amor Pra dar Que me dê Muita Força E me ofereça O colo Na hora Na hora De Dormar Tomate Edilson E Edielson Que culpa Tenho De ser Tão triste Assim Sem Ninguém Pra Paulo Alfonso Vai pra Silva Paulo O tempo Já passou A chuva Terminou E Nosso amor Se acabou Tudo pode acontecer A partir De hoje em diante Seu amor Não foi Não, não, não Não, não Que culpa Tenho Eu De você Será assim Tão ruim Para mim Meus amigos Do time Do Falange Aqui com a gente Curtindo hoje Aqui do Porto de Malhas Obrigado Galera do Falange Eu Esperei Você Alô Fofusca Tudo pode Acontecer A partir De hoje Em diante Seu amor Não Corre Não 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 Só você Não Entende O Quanto Te Paulão e o Castro com a gente Também É gostido Hoje Aqui do Porto de Malhas Obrigado Paulão A razão desse amor Você tem algo especial Que me prende e me domina Só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar O amor que eu sinto É puro e sincero Eu jamais amei assim E por isso estou feliz Eu só quero que você Meu bem Me corresponda Desse amor Só você eu vou amar É de Elson Eu te amo Pula a família Moraes Aí ele é com a gente Um abraço Eu te amo Alô, Adrienne O mundo inteiro Eu vou gritar Vou gritar Eu te ouço Você tem algo especial Que me prende e me domina Só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar O amor que eu sinto É puro e sincero Eu jamais amei assim E por isso estou feliz Eu só quero que você Meu bem Me corresponda nesse amor Só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar Eu te amo Eu te amo Não tenho motivos Pra esconder Eu te amo E pro mundo inteiro Eu vou gritar Eu te amo Eu te amo Não tenha vergonha De chorar É tudo bem Hoje eu sou o seu Melhor amigo Não tenha receio Eu sei que a vida É mesmo assim Sei que eu posso até Eu te amo Eu te amo Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver Que quem te ama Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Eu sei o verdadeiro Eu sou eu Eu peço a perda Não sou ninguém Pra perdoar E hoje segunda-feira A gente vai tirar A ressaca A ressaca do imperial Gente É legal Hoje o da sede do imperial A gente vai tirar a ressaca Tem Edilson de Elcio Tem David Tem Jairinho E a galera também A do Marcel Olha Galo Quando cola Meu irmão do Galo Pois você vai ver Ainda de escola Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Olha a Erika Sou eu Eu sou eu Eu peguei Eu sou eu Saudade Da primeira vez em que meus olhos Me trouxeram teu encanto Eu pude ter Uma visão de louco Bem sedento de paixão Quem sabe o coração me diz Que você chegou E agora quer me pertencer Quer me envolver De uma maneira forte Quer prender meu coração Quer prender meu coração Dizendo que me ama sim Tudo que você fala Eu não consigo entender As vezes chama meu nome Mas não quer nem me ver Lá vai e sigo Lá vai e sigo Isto é loucura Demais Metades do nosso Amor sem fim Eu quero que eu mereço Ter Edilson Edilson e Edilson Edilson E o meu parceiro Abraão da Baiga Sim Tudo foi assim Tudo foi né Você olhou pra mim E me fez sentir o amor Ao lado Entrou Em meu coração Zambou do meu amor E depois me deixou Então Por que você me acostumou A gostar de você Pra depois me deixar Jogado por aí Sentindo a falta Dos carinhos seus Agora Sem rumo e afeto Sigo tão sozinho Gritando e chamando Meu bem Vem dizer Por que não me ensinou A esquecer você Um gostinho tão lindo Uma voz tão macia Dizendo Te amo Te amo Edilson Edilson Em vez profundo Eu sinto no fundo Que só gosto de você Quero só teu amor Gatinha maluca Havaia fofosa Quando me beijou Atacou A corrente de amor Oh, 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 oh E vai pra cima, vai Indilson Edilson Quero só teu amor Gatinha maluca Quando me beijou Edilson E Edilson Corrente de amor Oh, 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 oh E vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima E mais uma vez de coração A gente queria do coração agradecer Cada um de vocês, hein Estou com a gente aqui hoje Curtindo Que vieram Um pouquinho tão lindo Uma voz tão linda A transformação do ponto de maré, gente Dizendo Sucesso, hein, gente Olha só, tudo pintadinho Tudo bonitinho pra vocês Me beijo profundo E aí? Eu sinto no fundo Que só gosto de você Quero só teu amor Gatinha maluca Quando me beijou Ficou Só medo de amor Oh, oh, oh O primeiro será sempre o primeiro O primeiro O primeiro O primeiro Príncipe negro A primeira Aparelhagem retrô Do bará Olha esquentar um pouquinho Olha esquentar o esqueleto Segura 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 Agora que eu não vi A cara é desse salão Sou nunca criado Dizendo A CIDADE NO BRASIL 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 Aparelhagem retrô do Pará. Segura agora aí! Tua luz, tua cor, tu sou. Os dois seguranças. Feitaram na missão. E bate por você, amor. Enlouquecidamente. Despenha o céu, despenha o mar. Só pra te encontrar nesse momento. Protetei-te. Por favor, não vá. Não vá. Não vá. Não vá. Hoje em dia. Não vá. Não vá. Não vá. Não vá. Na Top Show Olha o Biro Biro, sempre bem acompanhado da Biro Biro A sua cor brilha mais que o sol Alô, gachor, convencia mais cerveja Aqui na mesa do Biro Biro, tá legal? Se eu pudesse te dar mais que o sol Mas eu não posso, te dou o meu coração Que bate por você, amor Enlouquecidamente Desfim do céu, desfim do mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, no bar, no pão de mar É o anjo lindo, forte Fica aqui perto de mim Se amor maior me diga Já tens em tuas mãos me abrir É o anjo lindo, forte É o anjo lindo, forte Cada vez mais Se amor maior me diga Já tens em tuas mãos me abrir Estou passando o Babalu Lá no hospital, Redentor, tá aqui com a gente Obrigado, Babalu Fala, Bruno Anjo lindo, meu anjo de amor Com as ondas vão e vem Você e um dor Meu coração Depestade De desenso Passando o Rogério da Pedreira Chuva de verão A sempre com a gente Obrigado, Rogério Tô passando o Dodô E do Takaká também aqui do lado Aí, Dodô E de Elson Devisando Devisando Meu coração DJ Uedito Tá na área Sentindo o fogo da paixão Vamos preparar pra trazer o Uedito aqui com a gente Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo e é só prazer Na estação do nosso amor Outro no inferno Primavera e verão Sempre juntos Nos amando Não importa qual a estação Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo e é só prazer Quando estamos sozinhos Nosso amor é tão lindo Eu te amo Quando estou do seu lado És meu doce pecado Eu te amo E o meu parceiro Minhoca É o cara que prepara Os nossos vídeos Estão aqui com a gente Alô Minhoca Passei no galo Tem um bem lugar É, mas não é esse Eu gosto desse aqui Olha Minhoca Sexta-feira Prepara todo mundo Lá pro Multiquien Até meia-noite Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Aí assim a gente vai O meu coração Já estava aposentado De inglês Edilson Uma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz cantar Você que me faz cantar Você que me faz cantar Na 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 Bora pra galho Bora Carol É desse jeito E te ouço A minha vida é pensar em você O tempo é curto Pra gente esquecer O fogo aceso na nossa paixão A brasa mais forte Em nossos corações Faz mais de uma semana Que eu não te vejo Aumento o meu desejo De estar com você Um amor assim Igual ao meu É amor demais É amor sem fim E quando eu chegar Cheguei Cheguei Vou beijar tua boca Numa seta de louca Vou te fazer feliz Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer de novo Apaga a luz Teus olhos Teus olhos me iluminam Tuas mãos me acham Logo me alucinam Olha a palma Alfonso Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer gostoso É amor Não deixa maluca Vou larga Vou se deixar maluca Não deixa maluca Eu vou me ouvir Larga não larga Edial Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão se para É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu se sento, eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava Agora que eu não tenho medo Na solitão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo por nada Eita meu retroguito Pra completar seu beijo Nosso amigo Valdo com a gente Do Vado Valdo tá na área Valeu Valdo Um abraço do Edielson Aqui com a gente Sempre que pode aparece Pra me dar um abraço E toda a equipe do príncipe Sinta essa vontade Valdo Naquela noite E toda a sua galera Eu andava entristecida e te amava E a profusca vai pra cima DJs, Edilson e Edilson Eles vão fazer você dançar